Fala meu povo, começando mais um vídeo, vou mostrar pra vocês mais uma usina de cana-de-açúcar aqui Usina Cucaú, eu mostrei ela na entre safra, quando estava parada, agora eu vou mostrar a usina funcionando Vocês vão ver como é a movimentação nessa usina aqui da zona da mata sul de Pernambuco A usina que produz o açúcar e o álcool, então vamos lá mostrar pra vocês Estamos no município de Rio Formoso, distrito de Cucaú A usina aí que tem esse nome, então vamos lá Passando aqui do lado dos armazéns de açúcar, eu vou pegar a entrada principal ali Onde tem um bambuzal bem bonito, e vamos mostrar aí não só a usina, mas o distrito de Cucaú Então já dá pra ver a fumaça da usina lá no horizonte Ela tá pitando agora, não sei o porquê a usina pita Pra vocês que trabalham aí no setor, devem saber Então pessoal, vamos lá Muita gente que acompanha aí o nosso canal por conta das praias, né? Conhece bem a região, muita gente que é aqui da região e tá longe É matar saudades aí Então ó, meu povo, aqui tá a entrada principal da usina Tem essa engrenagem aqui bem na entrada Lá pra frente a gente vai pra Cidadinho Formoso E aqui ó, pra esquerda É de onde eu comecei o vídeo ali, é pro lado de Gambileira, Ribeirão, BR-101 Tudo aqui em Pernambuco Então aqui tem essa entrada muito bela Inclusive eu vou dar uma parada aqui pra fazer uma fotozinha Então eu vou mostrar pra vocês aí Olha lá os armazéns Tem o nome ali, armazéns de açúcar, né? Usina Cucaú na plaquinha Tem outra entrada que dá também aí no distrito Passando a nuvem aqui na frente Agora Mas vamos esperar a nuvem sair Tá vindo o caminhão aí carregado Acho que deve ser com açúcar, né? Vamos mostrar a usina pra vocês, pessoal Você que queria aí matar a saudade Queria ver a safra 2024, 2025 Então vai ver aqui no vídeo de hoje Tem um monte de caminhão carregado com cana-de-açúcar ali na frente Que eu vou mostrar pra vocês Vou só esperar É esperar um pouquinho Ver se essa nuvem sair da frente Pra pegar com mais iluminação aí as imagens Aí meu povo, acho que eu não vou ter muita paciência de esperar o sol não É melhor a gente adiantar Pra mostrar a movimentação ali na frente Sai lá, ele vai conseguir clarear bem a imagem aí pra vocês verem Esse túnel verde que é magnífico aqui, né? É simplesmente sensacional Acho muito bonito Essa entrada dessa usina Talvez seja a entrada mais bonita de todas as usinas que tem aqui Na região Ou seja, esse bambuzal aqui Muito interessante Eu vou pedalando aqui, prestando atenção Se não vem carro ou caminhão Tentar pegar uma imagem mais do meio aqui Olha só que sensacional, né meu povo? Incrível Assistam esse vídeo em 4K Pra você ter uma resolução melhor De preferência numa televisão Pra você ver melhor os detalhes Vamos mostrar a movimentação ali Tem carreta carregada com cana Tem carregada com... As carretes que vão carregar o etanol, né? Estão entrando lá na frente Eu acho que nem vou pegar elas de perto Mas eu vou subir o drone também na usina Pra vocês verem melhor Já que eu não vou entrar, né? Vocês vão conseguir ver Essa daqui eu não sei o que é Aquela carrega Não sei se é bagaço de cana Mas aí, pessoal Aqui é o distrito de Kukaú Depois eu mostro mais algumas ruas O sol tava tão bonitinho Agora apareceu uma nuvem na frente Olha, tem... Esse gradinho do lado Do lado de lá são as casas, né? É aqui desse lado A entrada principal Não sei se plantaram isso Sei lá Pra reduzir a poeira nas casas Não sei Eu só fui de ornamentação mesmo Mas vamos esperar agora Agora eu vou esperar O sol aparecer, viu? Vou esperar Porque eu prefiro filmar com o sol Fica mais bonito o negócio É, meu povo Infelizmente a nuvem Estacionou na frente do sol Se for esperar Não vai dar, não Tem que ir pedalando pra casa ainda São quase 40 quilômetros Até chegar em casa daqui Então vamos lá Mostrando pra vocês aí Ó, a gente já consegue ver aqui na frente Bastante caminhões Carregados aí Com a cana de açúcar O pessoal Faz o corte manual lá no campo Aí depois vem as carregadeiras Que carregam esses caminhões Que vem aqui pra usina Onde ali tem os maquinários Que tiram, né? Essa cana aí dos caminhões E joga lá Nas esteiras Pra Na parte da lavagem da cana Depois eles moem E assim vai Então tudo aqui é Aproveitado, né? O bagaço também não se desperdiça Olha aí Então Nessas épocas de De moagem A movimentação de caminhões aqui é grande Então vai vendo Eu vou sobrevoar o drone aí Pra gente ver Mais de perto a usina Ónibus com trabalhadores Então ó Pra ali também Tem bastante caminhões Carregados Esperando aí Pra descarregar na usina Desse lado aqui também Tem alguns caminhões esperando Caminhões menores E aqui na frente Você vê a igreja Olha aí A igreja católica aqui De Cucaú E vamos seguir aqui Chega mais perto da usina Depois eu mostro aquela parte Ainda tem mais caminhões Pra vocês Depois eu mostro Algumas ruas aqui da usina O sol se escondeu Meu povo Mas daqui a pouco ela aparece Olha a filha de caminhões Pra entrar ali Pra você ter ideia Essa é a entrada da usina A entrada principal da usina Vamos pegar por aqui Deixa eu mostrar Deixa eu parar minha bike aqui E mostrar ali Um pouquinho mais de perto Pra vocês Depois eu deixo as imagens aéreas Que vocês vão ver Um pouquinho mais de detalhes ali As partes lá Não estão afumaçando por ali Então segue o vídeo Então olha aí A fila de caminhões Pra entrar na usina Cucaú Desse jeito pessoal Olha aí Então ali é a portaria Onde fica os vigilantes Controlando aí A entrada e saída Dos caminhões Das pessoas Então tá aí ó Ali no meio É uma balança É que vai se formando A filazinha de caminhões Pra descarregar aí Na usina Olha só a facheta Da igreja católica Aqui de Cucaú Ó O caminhão vai passar ali agora Tem outros que já saem Depois de descarregar Já vão saindo lá de dentro Olha aí pessoal Lá dentro se forma outra fila também Os que vão descarregar Vamos mostrar tudo isso aí Com drone pra vocês Então a usina de açúcar e álcool Tá aí Aqui é uma escola Bem frente à igreja Ó Vai entrar outra aqui agora Vai vendo Vamos mostrando isso aí pra vocês Isso aí Você que não conhecia Uma usina de cana de açúcar Pelo menos por fora aí Que eu não vou entrar Pra mostrar em detalhes Normalmente não sou Que tá pedindo autorização Pra isso não Aí é mais pra vocês Matar a saudade Vendo a movimentação aí Que traz aquela lembrança De quem já trabalhou por aqui E é claro Sem percar de tempo Eu vou levantar o drone aí Pra ver o que a gente consegue Ver de cima Vamos lá Próximas imagens Vão ser as imagens aéreas 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto